Boa tarde, bom a palestra do Miguel Nicoleles, professor e pesquisador da Universidade Duke nos Estados Unidos, é o criador do Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Edmundo Lili Safra, e tem uma série de pesquisas assim na ponta, na fronteira mesmo do conhecimento, coisa que ele vai explicar aí muito melhor do que eu para vocês. O eletrodo é esse filamento aqui, que tem geralmente um diâmetro que vai desde o tamanho mais ou menos do diâmetro de um fio de cabelo, até metade de um fio de cabelo, a gente consegue implantar centenas desses eletrodos no cérebro de diferentes animais, esses eletrodos ficam implantados durante anos e dependendo da espécie, nós podemos hoje ouvir algo entre 50 até 500 células neurais disparando simultaneamente enquanto o animal realiza uma tarefa, seja lá qual for. Agora, qual que é a nossa ideia? Como é que você pode aplicar essa técnica de registros múltiplos? O que é que você pode realmente tirar desses experimentos? Primeiro, você pode medir a estrutura dinâmica de larga escala de um circuito neural, que nunca jamais tinha sido visto. A segunda é que a gente pode medir, como a gente registra cronicamente, as alterações contínuas que o cérebro sofre quando esse animal aprende algo ou quando ele se recupera de alguma injúria, de alguma patologia do sistema nervoso. O que a gente ganhou de troco aqui, que ninguém esperava quando essa técnica foi desenvolvida há 15 anos atrás, foi a perspectiva de construir pela primeira vez ligações diretas do cérebro com máquinas, com robôs. E permitir que definitivamente, nos últimos 10 anos principalmente, que o cérebro se libertasse dos limites do corpo. Porque a partir desse momento, a atividade voluntária cerebral podia ser usada para realizar um movimento, um desejo motor à distância, controlando um robô que podia estar do outro lado da sala, numa outra sala no mesmo prédio, ou mais recentemente, do outro lado do mundo.